Eu tenho uma amiga minha que está aqui, a Letícia, e ela é prova disso. Nós andávamos em quatro meninas na escola. E aí nessa época, eu acho que ele ainda não estudava lá ainda. Foi a pior briga, porque depois que ele foi estudar lá, eu já era um pouquinho mais velha, então eu já tinha dado uma sossegada, fui parar no conselho tutelar, então eu tive que parar. Só que antes, sempre tinha aquelas meninas encrenqueiras, que não era você, longe disso. Não era, gente, é sério, não era. Nós éramos muito de boa. Você olhar a foto... Mas eu não era idiota. Também não era besta, exatamente. E sempre tinha umas meninas que ficavam querendo briga com a gente, só que não era... Por exemplo, não era comigo a briga, era com uma amiga minha, a gente tomava as dores, sabe? Se você mexia com uma, você mexia com todas. Com as quatro. Era assim. Então não era eu que ia atrás da briga. Ó, vou dar um exemplo dessa briga, porque foi a pior, então vou contar, porque eu tava falando sobre essa briga nos stories, e eu não contei ela toda. Abriram uma caixinha, fechou a caixinha, eu não contei essa briga que passou na TV. Passou na TV? A cara dele foi pagável agora, foi... Mudança de humor. Mudança. Caralho, passou na TV a briga, mano. Passou. Foi assim, essa menina... Na Globo, eu tenho certeza. No Datena, na Ana Maria Braga, no SPTV e no SBT. Por quê? Naquela época, isso daí aconteceu, acho que foi em 2009. É... As coisas viralizam hoje e satura, né? E tudo vira notícia, né? Então você não vê muito ninguém falando de briga em porta de escola. Muito difícil uma coisa, porque tem tanto assunto, é muito assunto pra ser disputado na mídia hoje em dia. E naquela época, não. Os celulares eram aquele V3, eram aqueles celularezinhos que gravava assim. Não tinha muito viral. Era começo de YouTube, eu lembro disso. E foi por isso que foi parar na televisão. E qualquer coisinha que você gravava, que fosse muito chocante, e fosse parar no YouTube, viralizava. Então, não era muito disputado os assuntos. Era o assunto que alguém filmou e colocou lá, pra mídia era uma coisa assim, esplendorosa. Quatro meninas brigando na porta da escola. Nossa, que assunto. Eles estavam sem assunto, né? E por fim, essa menina, ela brigou com essa Letícia, que tá aqui inclusive. Ela pegou a Letícia, junto com mais quatro meninas no farol. Tipo, já rolavam umas olhadas na escola, umas encaradas e umas mexidinhas entre essa menina com a gente. Só que a gente não fazia nada, ficava na nossa. Só que aí, esse dia, ela pegou essa menina, essa minha amiga, sozinha e bateu as quatro nela. Arrebentou a menina no farol. Arrebentou a Letícia? É. Ela sozinha, como que ela ia se defender? Lógico. E uma segurou e a outra bateu. Foi bem assim, eu me lembro. Aí ela chegou na minha casa com o joelho ralado, machucada, e ela não tinha hábito de brigar. Ela não era valentona, ah, vou bater em todo mundo. Que não era o seu caso, pelo menos. Não, no meu caso era assim, não mexe com quem tá quieto. Entendeu? Tá certo. Até um certo ponto, eu era muito tranquilo assim. Aí ela chegou lá. Olha, eles não tão botando fé em mim, hein? Não, eu boto. Você tem cara de encrenqueira. Não sou, gente, encrenqueira. Assim, se a briga vem até você, você não pode. Então você não bota fé que ela era tranquila. Olha, eu boto fé que ela não bate a cabeça, não. Eu vou falar, eu sou daquelas pessoas assim, se eu tô numa fila e alguém vem falar bosta, eu sou aquela pessoa que começa a falar alto. Você é do barraco. É, que começa a falar alto. E todo mundo fica, o Guilherme fica, tá bom, chega. Chega nada. Aí você fala, chega o caralho. Entendeu? Mas se não fizerem nada pra mim, você vai olhar pra minha cara e falar, nossa, que panaca. Boba, boba, bobinha. E eu gosto de parecer boba. E aí essa menina foi, né? Ela bateu na minha amiga. E aí ela contou pra gente que foi covardia, que foi várias e tals e nananã. Falei, então a gente vai fazer a mesma coisa. Calma lá, a gente vai se vingar. Primeiro a gente foi conversar com a menina na escola. É, você chegou, foi tirar a satisfação, né? E a menina, é, eu não tenho medo de vocês não. Pode vir todo mundo que eu vou bater em todo mundo. Pode vir todo mundo. Ela era bem assim, ó. É a filha do Anderson Silva. Peito de aço ela era. E aí a gente falou, e ela não botou fé que a gente ia fazer alguma coisa mesmo. Achou que a gente só tava ali falando. Aí foi um dia que teve uma prova. A gente fez essa prova correndo. Prendemos cabelo, tudo. Colocamos blusão. Saímos primeiro. Porque era dia de prova, a gente era dispensado antes, né? E ficamos esperando essa menina na porta. Assim. O bonde. Pode ir pá, mano. Cadê? Que vai bater em todo mundo. E aí ela saiu. Só que eu falei, Letícia, como começou com você, você vai lá dar a primeira partida. Não vai chegar todo mundo, porque a gente não vai ser covarde igual ela. A gente não vai segurar ela. A gente realmente vai bater uma por uma. Igual ela falou. Que tudo bem, tudo bom, né? Pode vir uma por uma, né? Faz a filha e vem uma de cada vez. Isso, foi isso. Ninguém segurou a menina. Ninguém foi covarde. E, ai, escuta só. Aí, tá. A menina saiu com aquela pose dela. Ela tinha uma pose, gente. Nem era tudo isso. A menina era pequena, forte, assim, igual o meu. E aí foi a minha amiga lá trocar ideia. Nossa, que minha amiga, gente. Coitada. Letícia, me desculpa, mas olha. Tomou a primeira. Eu lembro da cena. Ela foi dar a primeira assim. Fez assim na cara da menina. E pá, já levou a primeira menina. Já catou ela pelo cabelo. E ela tinha um cabelão. E minha amiga era muito bonita. E eu tenho certeza que mexeu com ela. Ela era? Quer dizer que ela é feia agora? Não, ela ainda é. Mas na escola ela chamava atenção. Certeza que era inveja dessas meninas aí. A Letícia tinha um cabelão ruivo. Ela tinha um olho verde. É linda demais. Na escola ela chamava muita atenção. E aí tá, ela levou a primeira e a gente fez isso que a gente falou, né? Foi uma de cada vez. Aí fechou um círculo em volta de nós pra ver a briga. E o celularzinho V3 estava presente naquela cena. Filmando tudo. Um V3. Que era da amiga dessa menina que brigou com a gente. Aí tá, a gente fez o que tinha que fazer e passou. A menina apanhou. Tá, mas conta a história. Todo mundo bateu. Batemos. Uma arregaçou. Arregaçou, gente. Nossa, a menina. Acho que é por isso que fizeram... A TV foi sensacionalista com a história. Mas eu até concordo. Porque a menina, no vídeo, assim, aparecia lá, saia com os cabelos assim, o nariz sangrando, o olho bem... Procura essa briga no YouTube. É, não tem. Não tem mais. Não tem mais. Ficou um tempo no canal do Datena, na época. Em 2009. O canal dele já reformulou, já não é mais o mesmo. No YouTube tinha. Eu já tentei procurar várias vezes. Tenta procurar a produção. A produção tenta achar. Qual a nome da escola? É, Escola Estadual Júlio Pestana. Aparece várias resenhas dessa escola, mas não aparece a briga. Vamos ver se a gente acha. Eu sempre ficava atrás dessa que eu contava, né, depois e não achei mais. Até uns anos, eu encontrei. Só que também teve um porém. Quando passou na TV, mostrou os nossos rostos. E a gente era tudo menor de idade. Então, pode ser que seja por isso também que não ficou muito, muito, muito tempo assim no ar. E tá, a gente bateu na menina, tal, saímos como as covardes, a errada da história. Sempre assim, né? Quem estava vendo ali achou um absurdo, porque ela estava apanhando sozinha. E isso, gente, que essa menina falava até que ia levar faca e... E o que vocês ia esperar matar? Nem puderam. Ela falava, eram várias ameaças que essa menina fazia. Só que ao invés da gente procurar, sei lá, o diretor, os nossos pais, marcar uma reunião e blá blá blá, não, a gente já quis ir lá, dar nela e acabar com a história. E aí a filmagem foi parar na mão da mãe da menina e a mãe da menina entrou em contato com a TV, com a reportagem. E aí a equipe foi na casa da mãe dela. Cinco minutinhos de fama, né? Juro. Sabe aqueles vídeos assim? Eu não sei se minha filha vai voltar viva em casa com a sombra preta. Foi assim, com a legenda escrito, a sombra da menina na parede. Pela vida da filha. Isso! Eu não sei, mas se minha filha vai chegar viva em casa e eu ficava, gente, que absurdo. Ela era um anjo, ela não faz mal pra ninguém. Na TV a manchete era assim, formação de quadrilha. Tá porra! Eu tô falando que eles não tinham assunto na época, mas não tinha. Qualquer peido que você dava na esquina e viralizava na internet, virava... E era a TV, eu não acredito até hoje em nada que eu vejo em reportagem depois que aconteceu isso com a gente. Porque falou que a gente era formação de quadrilha. No, no, no... Naqueles negócios que vem escrito assim. Tem uma tela em baixo. Isso! O Datena desceu além nós. Chamou a gente de maloqueira, de vândala, de tudo que vocês possam imaginar de ruim. Só que quando foi parar na TV, a gente não tinha essa dimensão porque não tinha rede social pra avisar. Ó, você tá na TV. A gente nem sabia, não assistia televisão direito. Se tivesse Instagram, já tava até verificado. A minha avó me ligou. Eu lembro até hoje. Minha avó, que Deus a tenha. Minha avó me ligou. E falou... Fih, eu te vi na TV agora? O que que tá acontecendo? Aí meu pai foi falar com a minha mãe e foi morrolo, morrolo. E aí a gente recebeu uma carta do conselho tutelar, depois de ter passado na TV e tudo. Esse away, a mãe da menina falando que temia pela vida dela e a menina falando que ela sofria bullying. Foi bem no comecinho desse negócio de bullying, sabe? E ela não sofria bullying, gente. A gente não fazia nada pra ela. Era provocações, brigas de adolescente. Uma coisa normal. Ela fez a mesma coisa, só que lá na TV ela não falou o que ela fez. Quando ela bateu, ela achou da hora. Só falou o que fizeram com ela e... Mas a história que você contou aqui, a covardia quem fez foi ela, porque elas seguraram e bateram. Isso, elas seguraram. A Letícia, ela inclusive tá aqui, ó. E a Letícia tá falando aí, ó. Depois eu aprendi a revidar. Foi, é. Não sei, né? Será? Ela falou, amiga, tu já viu o meu tamanho? É, ela é pequenininha, gente. E tá certa ela. Ah, mas é uma pá de gente pequenininha, uma regação. Não, não é legal ficar brigando por aí, ficar rolando na... Não, não é, mas também vai ficar apanhando, não vira, meu. E você lembra o nome da menina? Lembro. Qual que era? Ah. Não, só o primeiro. Sério? Só o primeiro nome. Eu vou ter que ressurgir esse defunto, porque a mãe não tá morta pra gente. Não me engano. Eu vou ter que ressurgir esse defunto.